E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal, ativa o CD e deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Agradeço muito a você de verdade pelo apoio pelo cara, então bora lá reagir às batalhas Bora, bora, bora Eu bora lá no canal, que batuí, quem dá o passo maior que a perna? Sempre é do sim, essa aqui é pá, mas no Detroit ainda não sei encaixar Então vamos que vemo, mano, eu chego mandando, ainda não sei encaixar, mas o Breno não tá me ensinando E agora eu mando, e agora eu tô mandando, sabe que agora eu tô tipo levitando Então hoje a madrinha pede para o JP, o Breno tá me ensinando, hoje eu ensino você Não, não, me ensina não, na verdade você não mandou a improvisação Ele tá te ensinando e tá te ensinando bem Isso não é problema, que eu te ensino também Só que mais é o que você se fudeu E agora na frente você sabe que se fudeu Eu já era um menino, eu queria ser deusa, sou uma deusa E quem desacredita é a deusa E na verdade você sabe que você conversa Por isso que agora, parceiro, você não me testa Que a bala, ela sempre era a tira da sua festa E realmente pra você entender Que parceiro, eu sempre venho aqui pra rimar Mas o flow de Detroit que você tá querendo aprender Dá um salve na DM que eu posso te ensinar Que virou Deus, que você me entendeu Por esse motivo minha rima causa febre Realmente eu sou de reis e rainhas Mas não nação no trono, ele na zona plebe Eu sou da plebe também Só que na verdade eu faço improvisada Você falou que você era o povo da corte Por isso na batalha você virou uma piada Eu não quero fazer um parceiro Se eu não venho aqui apenas pra fazer média Minha vida é um filme de ação com barra tortura Aqui na minha frente você não passa de comédia Eu não gosto de comédia Olha que barbura inteligente Thiago Ventura também fez dinheiro com piada E hoje ele me conta eu tô pra vinte Onde tá quem sabe? Porra! Tá ligado, não quero saber se é piada Até hoje eu sei, você é como Chris Rock Piada, uma colocada te custou tapa na cara Porra! Só que na verdade eu vou falar uma coisa aqui pra você entender Você veio falar de tapa na cara Mas não tem homem na minha frente que é capaz de me bater Por isso que aqui eu faço mágica E na sua frente é abra cadabra Eu vou te bater Então que não é literalmente é Uma pante a cada palavra Uma pante a cada palavra Nessa levada Não tem homem pra te bater E nem mulher pra te bater É porque a Lili já fez isso na semana passada No papo reto Mas tava aqui no dialeto sincero Mas tava aqui no dialeto efêmero Aí quando você vê que você tá perdendo uma batalha Ela apela contra a ruta sobre gênero Não, cuzão, é rima Porque eu faço a improvisação Você tá usando o argumento que eu falei que veio da sua rima Isso é improvisação Ele falou que a Lili veio me bater Realmente essa coisa veio acontecer Só que por seu azar é a falta do seu tempo Deixa o like hein rapaziada Sobora Um papo que eu falo pra vocês Você ganhou 2015 e tal O ultrapassado atual Rei do PEC sou eu que ganhei em 2016 É Atual, atual 2016 Meu mano Nem vou falar nada Tão atual quanto você 2016 Esse título de sua carreira tá atrasada Eu não fico entendendo qual foi que é meu mano Tá ligado? Tá fudido Levou o Catarina de pução Só consegue ganhar batalha Quando tu leva a família e os amigos Só quando eu levo a família e os amigos Pelo menos eles me apoiam Por isso que agora eu vou quebrar Se eu e esse Miss Johnny vai ter que andar com uma tipóia Eu só ganho batalha quando eu levo os meus amigos Amigão, tenha esperança Mas eu nunca ganhei batalha ficando hypano Por querer agredir uma criança Eu não agredo uma criança meu mano Quando eu agredir uma criança eu vou tá batendo em você E geral vai saber Porque quando eu não dente porra Todo mundo vai ver Você fica falando de criança Agora no freestyle Eu vou te mostrar pra não proceder O moleque pode até ser criança Mas se ele mete a mão no mic Manda mais cochilado que você Esse geral sabe Esse assunto é da mancada Mas não foi isso que você tava falando Nos histórios do Instagram Na semana passada Então presta atenção Amigão Nem adianta acabar mancada Faz o seguinte Encosta no chamãozinho de novo Pra ver se eu não te cumpro De porrada Bora, deixa eu falar aqui Rapazes Ele apresentou um proceder Desse no palco Fui adão arrombado E gostou E aí Fael Você vai fazer o que? Você sabe Eu sou criança de literóis Você quer defender o moleque Por que eu sou arrombado Virou advogado de Playboy Virei advogado de Playboy Porra nenhuma De onde você vai se fuder Por isso Primeiramente o MC Fael Nessa batalha Agora você vai perder Você vai agredir um menor Tá ligado o maior Então presta atenção Deixa eu te falar Se o rap é a união Tem um parágrafo Fica tranquilo Meu menino Eu vim aqui pra te salvar Eu perdi essa Mas eu vou voltar Porque eu não travo Que nem o magrão Você só travou Que nem o jovem Pra mim foi chacota E aí se fudeu Meu parceiro Se você acerta Você é você Mas quando você erra Você quer ser eu? NÃO E aí que é foda Eu acabo com você na batida Vou fazer um check de 20 mil Com 20 norte em seguida A sua súplica Foi exatamente o que acontece Quando eu acerto Mano eu sou eu Mas quando eu erro Isso não me tristece Porque eu tô errando Há tanto tempo Pai eu já colhei Sete enterros Nessa porra eu tô no set Acerta Eu não dei o tempo Para sete erros Há O sete enterros Que você foi E não tava anotado Meu parceiro Por ser um cara Que não é esforçado Você vai ser logo o oitavo Não tem problema Porque aqui Com certeza eu arrumo um arranjo Faz o satanás Eu rimei demais Eu desci Eu sou o oitavo anjo É Oitavo anjo Por isso eu falei É cuzão Você é o oitavo anjo E eu tô na nona missão Curi, Barreto, Prado Vários money E o magrão O sete enterros Que eu colei E foi todos Na nova geração Na hora legal Mas eu tô no corre miliano Meu parceiro Eles falam que é a nova geração Porque agora Eles tão me escutando Vai pegar visão Sétimo anjo Oitava trombeta Nona não sei o que Que se foda meu parceiro Eu tô pra resolver Mais de dez tretas Tranquilo e calmo Mato Tavim Mesmo com esse mic zurrado Se preparar Vai ser uma guerra E hoje o seu peito É furado Já batei Tavim Se maldade E se empanha Era um duelo De rimamento Na Deltina Você tirou a camisa Em vez de mandar Rima vir com essa vergonha É desse jeito O maluco te atropelo Independente Tirar a camisa Eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto O peito na Deltina O peito na Deltina Eu vou pegar meu parceiro O que é do pato É maluco Já entendeu Sinceramente Tu já vai tomar um pau Depois é teu juiz no final A vibe da noite É a comemoração do funeral Eu vou pegar o meu parceiro Eu não vou pegar meu parceiro Rima de três Dois Um Você está no tempo errado Três Dois Um Rima Entrou no tempo errado Agora não se esqueça Eu entrei sem camisa E você sai sem cabeça Isso é diferente Respeita o oponente Que tá na sua frente Pra mim você é o cabaço Te mando lá pra baixo Você aceitou o gramp Essa porra eu também faço Pro, 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 pro Facilite, eu te sigo Que isso daqui é diferente Nem precisa limar mais Pode recarregar o mic que eu tô cheio de bala no centro Nem com essa feita você consegue ser real Se tiver rima, me cite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho jogar pick Manchester City O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem Que hoje em você eu vou passar na valha São dois anjos de chuparte Sorri, mano, é maravilhosa Te espanco no ano, arroz até na noite Mas você vem comigo, mano Só porque eu sou preto, nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe bestos de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Junior Calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Junior Só no Tik Tok que baila Aê Pode parar Você sabe muito bem Meu mano, não vai avante Quando você rima no elegante Percebe que você nasceu com azar Quando você caiu na semi contra o Kant Não, quem é que é que é o Kant, mano? Quem queria? Esse cara acha que faz dores inteligentes Se eu te pão que não diria que a mãe é campeão Ana Rosa quer minha casa, o otário Não é diferente Você gostou da minha gima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Você ouve a gima do Black falando você Amei Várias rima decorada Por isso que você não avança O seu flow me cansa Você ganhou na minha casa E se eu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder pra ouvir um bocado Prepotência demais pra um MC novato É, MC novato? E daí, se eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu flow te cansa Já que o man que você faz E se eu sou tão toma água Você veio buscar vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é pão dança Bão dança É um prato frio Mas com apetite quente Eu tomo água E você toma surra Deixa nos comentários o que está achando o vídeo, hein, rapaziada? Tamo junto Por isso que quando você rima é hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca que faria Então você vem comigo Que eu já passo de improviso Quando você abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sano Você não escuta o Ceder Eu acho que você é um Zé O que que tem a ver Me é de mas eu Uma canção infantil Se essa vida também é Eu achei essa ponte engraçada Cadê o Neo Não veio pra rapaziada Cadê o Madrão Big Mike Cadê o JP Do teu estádio Se sustenta Que é melhor do que você Que é melhor do que você Da sua rua cinto cinquenta Aí ele vai fazer A de uma improvisada Que você é um monstrão Mas com o Paulo arruma na... Ai eu sou melhor do berço E o pior do meu bairro Quando você entender Eu vou comprar meu terceiro carro Só pra você ver a cidade O medo é melhor que geral Só falta oportunidade Blá, 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 blá Compre um carro vacilão Mas já inventaram o carro Para um MC Anão? Anão! Ei, calma Eu represento essa rua Minions Hoje vamos roubar Anão! 3, 2, 1 Viva! Se inventaram o meu tamanho É a essência Se inventaram o carro que cabe E o tamanho da tua prepotência Meu povo falou Eu de bodeira Mas antes pulo nesse cano Igualzinho eu pulei fogueira Tira a mão do meu cabelo white Calma que eu te quebro em várias partes Tipo o Gru Essa voce é a mané Arma de piranha Vetor Ae! 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 Barras e Barras e Barras e Barras e Pensa que o nosso cara é o nosso rio Sabe que agora o Jada vai dar rima foda e cluma desse infeliz que fala que faz o que eu quis Mas eu percebi que você tá puro triste Barras e Barras tomou chocolate lá naquela vez E hoje pediu bis Eu não pide bis, clama que você é um cabaço Eu não pide bis, eu pide bis seca Por isso que nesse M existe um pedaço Vai entender como é que eu faço? Chama aqui, você vai se foder Desculpa derrubar o microfone, o próximo áudio vai ser você Por isso que pra mim cê é idiota, pode levar um pedaço mano que aí cê coloca um pouco de rap pra você e pôr junto Pegar um ded aqui do moleque, por isso que mano eu sou verdadeiro Quando eu fico abaixo, eu não pego o braço Desde esse pedaço eu me entrego por inteiro Cê se entrega por inteiro Cê se entrega por inteiro em todo pedaço Eu te desmonto como se eu fosse lego Então vai ter que entender Sabe por que você vai se render Minha dupla é uma Jota, seu fuga é outro Se tivesse o P seria ruim igual você É ruim igual você Por isso que agora mano e cê é idiota É que o fuga dele é igualzinho o seu Detroit Pra quem cê vai perder Aaaaaaah Jota Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Sempre deixa o like ativa o sininho Não esquece Bora Então rapaziada Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like e deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Agradeço muito você De verdade Diga o que achou do vídeo O que achou do tema O que preciso melhorar Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Arrima sua HD Rapaziada Tamo junto sempre é nóis Rumo aos 600 mil inscritos Falou